Essa era anos 80, anos 70, anos 90, anos 60, a era que as artes marciais tinham poucos recursos no cinema, era uma época cinematográfica começando, poucos recursos. As artes marciais eram por monoscrito e escrito, continuação dos que eu fiz anteriores, teve alta evolução cinematográfica do mundo todo, mundial. Agora, parabéns a todas as imprensas, a melhora das imprensas, parabéns a todos os recursos. Hoje nós temos grandes recursos, a evolução, o povo dessa época não enxergaria o que nós vivemos hoje, o recurso que nós temos hoje, nós temos celular, nós temos todas as ferramentas para trabalhar. Esse é o recurso que eu estou mostrando para vocês, os monoscritos das artes marciais. Qualquer uma foto de arte marcial na época, os artistas marciais, era aproveitada, era um documentão, o cara pegava logo aquela técnica para ele, era assim, nas épocas dos anos 80, anos 70, era muito dificultoso. Deixava o manuscrito de pai para filho, a capoeira nos terreiros, o povo brincava nos lotes, era desse jeito nas épocas dos anos 70, anos 80, assim, aprendizagem de salvar vidas e assim por diante. Todos os documentos eram muito guardados, o povo gostava de brincar na academia e era assim, era um povo que pipoca, coca-cola, era um povo dessa geração, o povo dava muito valor. Um abraço a todos, se inscreva, dá um like, dá um joinha. Um abraço a todo mundo todo.